Vamos falar agora, Neto, de uma carreta desgovernada que atingiu um pedágio. Isso aconteceu na rodovia Anhanguera, em Limeira. Puxa vida! Olha só, impressionante essa imagem. Ali é o sem parar, né? E a carreta acabou perdendo o controle, subiu sobre a mureta de concreto e só parou quando as rodas engancharam ali, pelo jeito. A chuva, né, gente? E atingiu algumas cabines ali também. Pegou a cabine, pegou a cabine, foi de lado. Foi ali na rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira. E de acordo com informações da Autobahn, a pista não precisou ser interditada. Somente ali o trecho da rodovia Anhanguera. E também não houve registro de congestionamentos, nem vítimas, graças a Deus. Que bom, graças a Deus não houve vítima, né? Mas você vê, pista molhada, né? Não se sabe aí do que causou, mas a pista molhada pode ter gravado. Agora, o fato é o seguinte, a mureta de concreto acabou segurando a carreta. A gente não sabe se ela estava cheia, né? Ou vazia, mas é um acidente que poderia ter um desfecho aí mais complicado. Graças a Deus a mureta de segurança está ali para isso, né? Acabou segurando aí o veículo, essa carreta de grande porte. Quilômetro 152, se eu não me engano, Anhanguera, na cidade de Limeira. As equipes foram acionadas. A carreta foi retirada por equipamento pesado, né? Guincho para a carreta. Ela foi retirada e foi colocada ali no acostamento, ao lado ali. E foi liberada a pista, inclusive, limpa pela equipe da Autobahn. Fizeram a limpeza e foi liberada aí já sem parar. Que medo, hein? Chuva, olha. Estrada. Cuidado, cuidado. O que eu pego de carro no meio do canteiro, quando eu vou sábado de manhã, meu Deus do céu, que está chovendo, ah, é fatal. Fatal chover, você vai encontrar carro no meio do canteiro. Essa chuva deixa a pista muito lisa. E aí os carros ficam tudo no canteiro, né? Naquela vala que tem. Graças a Deus esse canteiro, ele segura o carro. Quando o carro cai, ele para. Porque pode atravessar a pista, né? A mesma coisa acontece bastante na Bandeirantes, que é uma rodovia excelente. A melhor rodovia do Brasil é a Bandeirantes. Vários carros também rodam e vão parar no acostamento ou no canteiro, ali entre as duas pistas. Cuidado ao dirigir. Devagar, com atenção, tira o pé. Vai devagar, vai devagar.